Então família, como é que é? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Daqui a quem fala o vosso barquete que é batata quente, não tem como família. Então estou com o novo sonho do Dex James, X, X, Pronto Show e Teono Beat, mano. O título da música é não ouvi. Mano, bro, esse som, honestamente, o som está muito rígido. Você sabe, tem o Pronto Show, Pronto Show, antes está muito diferenciado, mano, não tem como. E do outro lado tem o Dex James e na produção tem o Teono Beat, bro. Isso é muito rígido, você não tem noção disso. Então vamos lá ouvir como é que está agora. Não te esqueça, se for em novo, inscreva-se, deixa o like, comenta o que eu vou achar do vídeo, que é muito importante. E ativa o sininho para cima de todas as notificações de vídeo que querem aqui no canal, que é muito importante. E é famílio. Então vamos lá ver como é que está agora, fói. Ela vai com todo mundo. Ela já curtiu com a brada. Essa dama sopa em corno. Esta é hermoso, né? Eu não ouvi. Ouvi só o Teo Weed. Não, não, olha, estamos aqui admitindo o Pronto Show. Olha, Pronto Show, não é um Pronto Show muito diferenciado, mano. A sério, não é um Pronto Show mesmo, é um bom diferenciado. Temos que admitir essa cena, mano. Não, é sério, temos mesmo que saber admitir que Pronto Show, ué, é um outro nível também, mano. Antes de me dizer o artista que a Angola tem, honestamente. Sério, porra, mano. Xii. Vamos lá, ó. Tá estemoso, né? Ouvi só o Teo Weed. Já falaram pra ele ver. Cara, propósito para o Dex James. Agora, eu disse, propósito para o Dex James. Isso, 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 isso. Só do outro nível. Mas, se eu for da banda própria, olha, deixa já dar agora dentro da mão, próprio que torna o Beat, grande da produção, mano. Uma grande da Beat, mano. Ih, tá quente esse, mano. Sério, dá-me uma boa quente. Vamos lá. Me depende do outro nível. Ah, não. Bem. Uh, 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 uh. E aí, mano. também se não faltasse essa da concorrência acho que a New School da Angola honestamente, a New School da banda honestamente, impulsionou muito o rap os que outros fizeram tipo, tá bom, muitos falam na EFES tá na EFES aqui em Angola, na EFES é Tuga, força suprema é Tuga o bom é que eles são angolanos né, mas força suprema começou a fazer sua assinatura então tá falando do rap aqui da banda, tipo da banda, artistas locais, tá tá a ver? bro, epa, eles já estão no outro nível, tá a ver? estamos no outro nível, não tem como, tem como, tem como até tento justificar de uma outra maneira pra dizer como é que a New School a New School tem uma força muito fixa no game, naquilo que é o rap, bro e ver músicas desse gênero, uuuh, bro, vamos lá NLV, ela é grande e interesseira NLV, ela vai com todo mundo NLV, ela já curte o comprado NLV, essa dama só pra encorno NLV, tá esteimoso né NLV, ouvir só tu é Ui NLV, tá esteimoso né NLV, ouvir só tu é Ui E o Dex James NLV, venga boys Mas epa, eu vou estar aqui assistir Eu já te avisei o que a banda fala dela né Queres continuar? NLV, venga boy, guiri guiri Sim 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 Ah Eu vi mobbers, eu não disse Eu vi mobbers Então família Olha, honestamente Eu tenho que ter muita coisa a dizer Mas não vou acrescentar Essa música também é super Vocês não tem noção Então não preciso falar muito Vocês ouçam, curtam Vão lá, eu curto a mesma cena Porque fixo Vamos impressionar esse nega de Dex James Sempre que a música mesmo é rija É rija, eu não tenho como bro Então É uma das melhores músicas da semana Aqui na banda Não vamos tá aqui se não mentir Da semana é ser a melhor Da banda né Pra falar do Brasil E daí já mandar um próprio Meus Inscritos do Brasil Que se calhar vão ver esse vídeo De Portugal Moçambique Porque Angola também né E a família A gente nunca teve um vídeo pra conversar Acho que eu tava precisando fazer um vídeo De uma conversa séria Então família se for mais um vídeo Não se esqueça Inscreva-se, deixe o like Comenta o que vai achar do vídeo Porque a chacha do vídeo tá muito importante Peace Me vejo a próxima